Olá, galerinha do quinto ano! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nesta aula nós faremos um aprofundamento em um tema já conhecido de vocês. Descobrir o que é verdadeiro ou falso e um texto lido e uma notícia recebida, ou seja, os famosos termos é fato ou fake? E logicamente eu não estou sozinha, estou muitíssimo bem acompanhada conosco hoje lá do time de livras, o Andrei. Bem-vindo, Andrei! Muitíssimo obrigada por essa parceria, por abrilhantar as nossas aulas e torná-la possível para muito mais pessoas. Então, vamos agora para o título da nossa aula. Verdadeiro ou falso? Parte 2. Então, chama atenção já que nós temos uma introdução sobre esse assunto. Nesta aula, continuaremos explorando fake news e fatos para identificarmos as características que denotam uma informação verdadeira ou falsa. Esta é a segunda parte da aula de mesmo nome, facilmente encontrada no repositório CMSP. Gente, eu tenho uma palavrinha nova aqui que eu tenho que destacar para vocês. A palavra denotam. Identificarmos as características que denotam, que concluem, que apontam se a informação é verdadeira ou falso. Então, fica a dica aí, mais uma palavrinha para acrescentar o repertório. Um mural com as habilidades para os nossos amigos professores, assim como a sugestão de aprofundamento. Para começo de conversa. Na primeira parte desta aula, vimos o quanto é importante checar a fonte da informação, notícia ou reportagem lida. Para concluirmos, se é fato ou fake, ou seja, verdadeira ou falsa. O fundamental é, se não tem fonte, já é sinal de fake. Portanto, a partir de trechos dos textos lidos na aula anterior, exploraremos as características que nos ajudarão a identificar verdades ou mentiras de uma informação, antes de compartilharmos. Aqui, eu vou chamar a atenção para uma coisa bem interessante. Mesmo sabendo, tem gente que fala assim, eu sei a fonte. Essa fonte é porque uma pessoa da minha confiança mandou. Mas será que essa pessoa da confiança sabe de onde tirou a informação? Então, dica aqui, no seu olhinho. O que acontece? A dica é... Nós precisamos ter uma fonte oficial sobre aquele fato. É necessário sabermos de onde surgiu aquela informação. Informação, quando eu digo aqui, seja notícia, texto, um panfleto de saúde, uma reportagem, tudo isso ela precisa ter exatamente sair de uma fonte oficial. E ela tem algumas características que na primeira aula a gente já elencou. E agora nós vamos ver isso na prática, nos textos lidos. Olha só. Para pensarmos juntos, lógico, nós vamos já ver alguns detalhes. Reflexão e prática. Com base na leitura das duas informações compartilhadas, complete os quadros. Aqui, eu não refarei a leitura, vou indicar. Nós temos uma primeira notícia que eu tenho. Quem mandou um e-mail, para quem está sendo dirigido, o assunto e a mensagem. Aqui, eu vou fazer só um recorte quadrado aqui, do recorte do que se trata a comunicação. E de acordo com o que nós temos, o Marcos mandou para a Antônia, opa, o Marcos mandou para a Antônia, o que está escrito aqui, sobre a questão dos novos besouros encontrados, não, descobertos na Austrália. E eu tenho dois títulos, olha, eu tenho esse primeiro. Besouros descobertos na Austrália recebem nomes de pokémons por causa das suas características físicas. E nesse segundo aqui, eu tenho besouros descobertos na Austrália recebem nomes de pokémons. Pelo título, será que a gente consegue descobrir alguma coisa? Pelo título fica mais difícil, né? Por isso, a gente tem que resgatar as características no próprio texto lido. E aí, eu já trouxe com os destaques. Então, vamos lá para o nosso flipchart. E a primeira notícia que nós veremos. Primeira informação. Essa aqui, bem curtinha, o Marcos mandou para a nossa amiga Antônia esse texto. Gente, não é o tamanho que vai definir nada com relação a fato ou fake. Mas algumas coisas que eu já destaquei. No título, a gente tem assim, ó, besouros descobertos na Austrália recebem nomes de pokémons por causa de suas características físicas. Se eu tenho... Por que eu destaquei características físicas? Porque se eu estou no nome, no título, colocando as características físicas, automaticamente essas características precisarão estar descritas na mensagem. E detalhe, não estão. E aí, eu peguei uns erros da própria junção do texto. Três novas espécies de besouros foram descobertas. Aí, tem características parecidas com aves. Gente, mas besouros não são aves. Olha um erro falho aqui, de estrutura de texto. Aí, depois dos nomes, já chegando para o finalzinho, eu tenho assim, ó, parece ter poderes especiais. Em nenhum momento do meu texto eu tenho as características físicas. E quando eu falo parecem ter poderes especiais, nem descreve quais. Eu não tenho uma assinatura aqui da fonte, né? Eu não tenho nenhum nome de especialista. Eu tenho uma mensagem com uma informação genérica. Isso aqui nos aponta o quê? Isso aqui é fake. Mas aí, eu vou mostrar um texto para vocês. Vocês vão falar assim, professora, isso ficou confuso. Dá uma olhada no nosso segundo e-mail. Do Marcos para Antônio. Aqui, eu já começo, o Marcos já começa a mensagem assim, ó. Ele leu uma notícia. Ele já deu a informação do gênero textual. E de onde ele tirou? Jornal do Joca. Então, duas informações que já dão veracidade a esse texto. E o mais incrível, o título aqui, ó, Ciência e Tecnologia. Aí tem, besouros descobertos na Austrália recebem nomes de pokémons. Aí, para. Aí, vocês vão falar assim, professora, espera aí. Mas não é a mesma coisa que a outra? Não. Aí vem uma dica. Muitas pessoas que replicam matérias que são fake fazem o quê? Eles pegam uma informação verídica, uma que é verdadeira, e reescrevem. Tanto eles podem tirar algumas informações ali verdadeiras e colocar falsas, como eles podem remontar aquele texto e fazer com que a gente se assuste, ou que dá um alarme na população de alguma coisa, de doença, de pânico, de desastre, modificando uma informação que seria verdadeira, que acontece aqui. Na primeira, a gente não tem detalhamento nenhum. Então, a gente fala assim, não tem fonte, não tem detalhamento, é falso. Essa aqui é verdadeira. Por quê? Olha os destaques aqui das características. Voltando para o nosso flip, olha o que nós temos aqui. Para começo de conversa, a gente tem uma data. Então, aqui, ó, em janeiro de 2021, foi publicado um estudo, então não foi da cabeça inventado de ninguém, Revista Científica de Canadian Entomology. Eu tenho um nome da fonte, de onde foi tirado, de onde foi concluída essa pesquisa. E realmente, os besouros, lá na Austrália, receberam nomes de pokémons. Mas olha o contexto. Os pesquisadores, eu tenho aqui quem fez a pesquisa, Darren Pollock, Yu e a Cial. Aqui eu tenho os dois pesquisadores que fizeram. A descoberta dos novos besouros. E eu tenho uma justificativa, porque eles escolheram os nomes de pokémons, porque eles são fãs. E para toda a descoberta científica, a maioria delas, a descoberta recebe o nome que o pesquisador dá. Muitas vezes até o nome do pesquisador. Quando eu tenho aqui todas, eu tenho toda uma explicação de quais são os pokémons, porque eles são raros, assim como os besouros encontrados. Então, eu tenho uma estrutura de texto que aponta isso. E aí eu vou fechar, dentro de toda a explicação, lembrando, gente, se você não assistiu a primeira aula com detalhamento, pega lá que você vai entender mais. E aí eu tenho aqui, no final, eles terminaram o documento para registrar as novas espécies. Então, eu tenho um cunho científico aqui. E eles deram uma entrevista ao site da Universidade Eastern New Mexico. Isso é encontrado, isso é palpável, a gente pode pesquisar. O legal das fontes é que você pode ir nas fontes citadas no texto e verificar a informação. Você vai encontrá-la. Então, eu tenho isso aqui. Ou seja, eu tenho todas as características de que essa informação é correta. E essa notícia, eu já marquei lá em cima, porque aqui está a pequenininha fonte, que é o Jornal do Joca. A minha fonte. Então, assim, aqui eu tenho a informação correta. Agora, como é que a gente solidifica essas comparações? Vamos voltar para a nossa lousa. Nós temos um quadro para vocês preencherem com essas reflexões. Aqui, sobre a primeira. Nós já sabemos que essa primeira aqui é fake. Então, se essa é fake, eu respondendo as perguntas, eu já tenho. Assunto do texto. O assunto é a questão das novas espécies de besouros, certo? Então, eu posso colocar assim. Novas espécies de besouros encontrados na Austrália. Aí eu tenho. Como as novas espécies foram nomeadas? Com nomes de pokémons. De acordo com o texto, qual foi o motivo? Se nós observarmos com relação, por causa das características físicas. Mesmo no fake, a gente tem as características físicas. Mas não é descrito. Onde foram publicadas? Não tem. Não tem fonte. E, por último, essa informação é confiável? Por quê? Eu fiz as explicações, então isso será com vocês. A gente tem a mesma reflexão com a segunda, que é fato. Que vocês também preencherão consultando os textos de vocês. E como sugestão, eu deixei as respostinhas para os nossos amigos, professores. Tem a conclusão das características estudadas. E, lógico, o quadro, para que vocês possam fazer essas consultas e comparações no grupo da sala. Gente, muito bom estar com vocês. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. E fiquem ligadinhos, porque quero vê-los na próxima. Certo? Então, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho